Eu vou traçar meu próprio caminho Guys, é... Papo reto, eu acho que o Reaving tá real muito roubado Tipo, eu não sei o que ganha dessa porra, mano Os itens, os itens beneficiaram muito ela Não, ó, eu acho que a decisão passada não tava não, cara Mas essa tá, tá ligado? Tem chance de o Reaving aparecer no competitivo? Cara, já apareceu, mano, em algum lugar Acho que, não sei se foi na LPL, não sei Fiora? Ah, vamos ver, cara, eu gosto de jogar de espera pra counterar Moleque, eu não tô achando o Fiora forte contra a Trox, mas não, cara Eu tô achando que a Trox tá bom contra a Fiora Moleque, eu acho que o Reaving ganha de a Trox, cara Sério mesmo Eu quero testar a Caçante contra o Reaving É, Pantheon acho que é bom Pantheon acho que é bom Eu tenho que tomar cuidado com a Windy Level 1 Que ele vai me zonear da Wave, mano Vou perder a minha Aqui não tem o que fazer, mano Ele vai flechar a início pra pra cima Ele quer me beitar GP é bom contra o Reaving? Não, não, não Cara, Renekton? Cara, eu quero testar a Caçante É que foi bom pra mim, tá? Cara, esse moleque é muito idiota Eu pedi o TP pra eu não deixar ele crachar Eu fiz ela por mais tempo aqui, tá ligado? Cara, ele é muito doente, cara Mano, na moral, ele é bom mecanicamente Mas ele é muito burro, cara Que porra é essa? Nível 5 correndo Mano, óbvio, eu gastei duas minhas skills Mas tipo, eu vi isso porque o meu jogo tá perto, tá ligado? Tipo, mano, ele não quer ganhar o game Ele só quer soar o cara E pagar de brabo, tá ligado? Ele não quer jogar o jogo corretamente Moleque, na Coreia Eu acho que o Dudu ia ficar fodido, cara Porque os jungles de lá são muito melhores Eles não iam deixar ele jogar do jeito que ele joga Tipo, aqui eu tenho que respeitar Porque a Belbete tá aqui, tá ligado? Mano, por que vocês acham muito no Fala da Coreia? Moleque, região dele é a melhor, cara Vocês acham que eu babo muito Nem fudendo, cara Poxa 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 Porra, tadinho, deixei ele muito fodido, mano Risada de vilão, filho, porra Moleque, joga muito mal Não vai dar mal Nice, joguei muito, moleque Porra, vamos embora Meu boneco, meio bizarro Ah, tá Ele tá falando do meu champion Mano, não é possível Tá, tá de Riven, cara Beleza que ele é bom de Riven Mas Riven é muito broken também Vocês não têm noção da diferença Da risada de vilão na Krypton Pra risada do vilão aqui no Brasil Não tem comparação do A risada na Krypton É muito melhor que aqui no Brasil Sei lá Não sei explicar Meu Deus do céu, cara Caralho, moleque Eles se champion, cara Vai tomar no curso Do inferno, velho Joguei meio esquisito mesmo, cara Não imaginei que isso fosse acontecer Cara, por que que ele não usou o Hill, velho? Caralho, cara Mano, faz o básico Mano, que bizarro, velho Moleque, que merda Eu tepo, eu gasto tudo Eu perco a minha torre Aí o cara de não vi sua vida, amor Cara, pior que eu tenho uma brisa Tipo assim, eu não sei se é algo bom Sei lá Mas tipo assim Mano, se o cara faz muita merda Eu não fico puto se a pessoa Tipo, admitir e reconhecer Que fez bosta, tá ligado? Se a pessoa reconhecer Que jogou mal Eu fico suave Eu fico puto quando a pessoa Tenta, tipo Passar por alguém Ou sei lá Não admitir, tá ligado? Dá pra ligar, eu acho Dá, dá, dá Cara, eu vou ter que fazer zone Esse jogo Pega lá fora, pega Porra, cara Que inferno, hein, mano Caralho Cara, por que ele deu beijo? E olha Que desonha também Eles estão muito perdidos, cara Olha que doideira isso Ó, eles puxam a Wii E ficam sambando no mid Mano, que ridículo Isso, sério Boa, boa Ganhei uma fight Que doideira Não, pior que eu joguei mal aqui Eu tomei o valor da Renata Da Karista, quer dizer Prega, essas brasas aqui É mó roubado pegar Tipo, você ganha muita velocidade Tá ligado? É bom pra você rotacionar Cara, que moleque sortudo da porra, mano Que isso Tipo, hein, dois Tipo, entrando T cuarto Tipo 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 Cara, a Riven é muito estúpida, mano Porra, tipo, o cara tem má mortes, tá ligado? Não tem que ser feita Pior que essa má mortes deixa, tipo, a Riven invencível num violão, tá ligado? Eu dependo 100% daqui e tenho que dar pena aqui Caralho, o que que meu carto tá fazendo, velho? Mano, eu falei fight a mid e o cara não veio, ele nem untou Que isso tudo? Boa, moleque Caralho Boa, galera Nossa, mano Porra, finalmente, cara Jogaram bem, velho Caralho, finalmente, velho Pior que a cena jogou bem mesmo A cena jogou bem Despedace seus corpos frágeis Ah, não é o Dudu? Caraca, que deideira Agora que eu percebi O pau da W desse jeito é a solução Pra não tomar pressão leve ou ruim, tá ligado? Dramatizado Eu não Achei que fosse Joguei com TNT, joga em seguida já Porque não deu certo, mas deu e não me zoneou da Waven Moleque, a real fez triste Tanto que veio aqui, cara Que que é isso, mano? Não dá, não dá, não dá Ah, mano, vai se fodeu, cara Quando eu não jogo é um mid, cara Meu Deus, que que isso Você ajuda pra gravitar a próxima wave, mano Cara, eu acho que esse item aqui É muito forte de você rushar, tá ligado? Eu acho que a TNT é muito podre, rushada, mano Tipo, a ativa dela é muito fraquinha, na real Não dá, não dá, não dá, não tá dando Cara, vídeo do Renekton Acho que esse rusha titânica, velho Caralho, réu, é muito chato Moleque, eu tive muito tempo travado ali Valeu a pena? Pra Caralho, por que isso? Deixa eu te dar um pro Vlad E o Mastery pegou o kill Foi perfeito, cara Mano, não é porque eu não peguei nada de vantagem Que foi ruim, tá ligado? Não deu ser totalmente egoísta Cara, pior que a réu Ela campou top, né? Tipo, assim Era pra Raiden Tá muito fodida pra mim, cara Cara, não é possível Essa merda, cara Deixa eu fechar a bota, cara Tô muito ganhando Vai dar não Moleque, eles me derreteram, cara Pô, eles tão muito fortes, mano Que isso? Esse satélite, ele foi amassado no jogo passado E tá sendo amassado esse jogo também, mano Cara, o troll é o time, meu, a merda E se dá pra pegar a Renek pra ganhar a lane Cara, pior que eu nem consegui ganhar a lane Porque a réu Foi defendendo o cara, mano Ai, que triguice Porque abandonou o top Cara, porque era ruim pro Marfa e o top Cara, porque era ruim pro Marfa e o top não tá firme só o jatão e tipo eu tenho 22 cm tem 86 de altura cara que que tu acha mano eu vou deixar o texto mandei por mim moleque essa riven tá gigantesca cara cara que porra é essa mano ele era um demônio mano bom o style tá muito fudido velho cara tá level 10 mano cara tá muito ruim cara na moral você é muito parecido assim mano a riven ela tá literalmente pegando o fio é idiota tá ligado os caras estão se matando para ela não dá para entender cara ela tá com três itens velho mano espero que que é isso E aí 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 Eu trolei em ter dado W na real, cara, vejei pra caralho, tinha que ter dado hit só nela e dado W na Riven, tá ligado? Cara, que jogo esquisito, mano, eu jurava que a gente ia perder isso, time de contra Pyke Hell, ah, mano, realmente, né, não é inteligente, mas eu acho que não é tão, ah, mano. Caralho, Marquiri, mata esse cara, velho, que isso? Eu acho que o Marquiri matava a Riven ali, cara, era um stun meu e ele deve cá matar todos esses. Meu Deus, a Riven ainda matou o Marquiri, que porra é essa? Caralho, cadê todo mundo, cara, mano? Caralho, cara. Ah, vai, mata todo mundo aí nessa porra, mano. Leck, que doideira é essa, cara? Mano, era pra eles terem vindo pra cá, velho. Eu tava bem condicionado. Olha o que eu tenho que ler ainda, cara, meu Deus. Os caras acham que o jogo, tipo, só dá pra ganhar fazendo uma coisa, tá ligado? Sendo que ali era easy win, tipo, eu tava no campo perfeito, cara. Então, mas aí que tá, aí que tá. Essa estratégia de proteger o Aphelios, os caras ficam vidrados muito porque eu não sei, ele deu uma merda, daí, tipo, os caras não sabem essas formas de ganhar no game. A não ser ficar em bloco, protegendo a DK, tá ligado? Bota fé? Tchau, 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 tchau.